A água pode ser do rio, do mar, pode ser para algum órgão, peraí, pode ser para bebê, né? A água é um líquido saudável, às vezes não é saudável, mas a água significa muito para o nosso corpo. Água. Água é tudo, né? Água é importante, né? Para nós tomar banho, beber, só e plantar alimentos por causa da chuva, aí ajuda. Água é uma coisa essencial para a nossa vida, que a gente tem que precisar tomar ela, e quase o planeta todo, o planeta Terra inteiro é feito de água. Água significa vida, por causa que sem água a gente não sobrevive, né? Porque precisa de água e comida para a gente sobreviver, então água significa vida. Essa é a Ciganda do Mago, aqui eu danço, corro e faço folia, sou a Tio Gidinho e também participo, aqui tem brincadeiras e muitos amiguinhos, brincadeira de roda e estrela estranha.